Olá pessoal, eu sou a Isabela e esse é o Bela Vlog. Se você quer saber como é a vida fora do Brasil, se inscreva no meu canal e acompanhe os vídeos. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do San Diego Zoo. Estamos na Califórnia. Vim aqui especialmente para ver o quê? Um panda! Nós acabamos de pegar o mapa aqui do zoológico. Pelo visto ele é muito, muito, muito grande, mas é claro que em primeiro lugar nós vamos ver quem? Os pandinhas! Estou caminhando, toda descabelada, parecendo uma louca, porque a primeira coisa que eu quero ver é o panda. Gente, chegamos, realizando um sonho, vendo um panda de verdade, gente, ele é a coisa mais cute do mundo. Olha a casinha dele, que linda! E olha ele lá, que coisa mais linda do mundo, gente! Ai, meu Deus! Gente, olha que coisa mais delícia do mundo! Ai, meu Deus! A galera delirou aqui ele comendo, gente! Olha só que legal! O nome do panda é Xiao Liu. Ele nasceu aqui em San Diego Zoo. Ele é um baby panda, gente! Ele tem só 4 anos! E essa é a mamãe do Xiao Liu. Ela tem 25 anos de idade. E ela foi dada de presente aqui ao zoológico do San Diego. Ai, meu Deus! Que coisa mais linda do mundo! Olha só, várias pessoas reclamam de zoológico porque os animais ficam presos, e eles devem viver na natureza, etc, 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 etc. Eu até concordo em parte, mas a assistente aqui, da parte do panda, acabou de falar que parte do dinheiro arrecadado aqui nesse zoológico é destinado à China para a conservação dos pandas. E só existem 1.800 pandas no mundo. Então, esse zoológico ajuda a conservação da espécie. Isso é muito importante porque eles são muito lindos. Tchau, pandinha! Não vai embora! Volta, panda! Volta, panda! Acho que tá meio quente aqui. Ele vai tomar um banho. Entrou na água, gente. Olha que coisa mais cute! Esse é um dos poucos zoológicos do mundo que tem permissão e que possuem um panda pra exposição. Gente, é muito lindo! Ai, meu Deus do céu! Coisa mais cute do mundo! Olha lá! Agora ele tá fazendo vários movimentos repetitivos, tá andando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Isso significa que o animal tá um pouco estressado. Tem muitas pessoas aqui porque o panda é uma das principais atrações aqui desse zoológico. Então, acho que ele tá um pouquinho estressado com a quantidade de pessoas que tem aqui tirando fotos. E toda vez que ele faz um movimento diferente, as pessoas gritam de emoção. Eu queria ficar aqui o dia inteiro só olhando o panda. Mas tem o zoológico inteiro pra olhar ainda, né? Então, vamos lá! Depois eu volto aqui pra dar tchauzinho pra ele. Tchau, tchau! 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 Nós temos aqui agora o dragão de Komodo, ele tem uma saliva mortal, ele morde a presa e ele espera a presa morrer e ele fica seguindo a presa pelo cheiro. Olha só que carinha amigável que ele tem. Ele é super venenoso, o presente ideal para você dar para as inimigas. Olha só essas tartarugas. Gente, elas são enormes, eu nunca tinha visto uma tartaruga tão grande. Olha o tamanho da área que elas ficam. Gente, as tartarugas estão fazendo putaria aqui, olha isso. Que safadinhos. Vai meter, né? E agora nós vamos pegar o teleférico que passa por todo o zoológico, que é o Sky Party, e filmar várias coisas legais lá de cima para vocês. Uhul! Lá vamos nós! Ai, finalmente o momento de sombra, gente. Aqui está o calor da peste. Eu estou me sentindo lá no Piauí. Gente, isso aqui embaixo é tudo o zoológico, mas não dá para ver muita coisa porque é muito cheio de árvores aqui. Olha só, aqui tem um mini shopping e o nome é Panda Shopping. Lógico, né? Porque o panda é o animal mais lindo de todo o planeta, o animal mais importante, o animal mais cute e o animal mais importante desse zoológico. Milhares de pandas para vender. Oh, meu amor! Coisinha mais cute! Olha isso que legal! É um formigueiro com várias formiguinhas aqui trabalhando. Agora nós estamos no ônibus que faz um tour por todo o zoológico, um tour de 40 minutos. E nós vamos passar por vários lugares com vários animais legais. Vou mostrar tudo para vocês! Tchau! 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 É isso aí pessoal, chegamos ao fim do nosso dia de San Diego Zoo, espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e saibam um pouquinho mais sobre como é a vida fora do Brasil, bye! Ai caralho, apertei na coisa do vídeo